Mas o que eu quero mesmo é o de alga e a gente tem que esperar um pouquinho para pegar esse de alga. Ou melhor dizendo, temos que pegar uma Uxie para pegar esse de alga. Então... Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Kofi. Galera, eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês da nossa série de Pokémon Collection. Olha como está a minha base, gente. Finalmente a gente vai poder se mudar aqui de volta para a minha base, né? Vamos poder sair do acampamento, porque a gente já conseguiu tudo que a gente queria lá. E quando eu falo tudo, é literalmente tudo, porque o Gustavo ficou lá na livestream dele esperando, esperando e conseguiu a Uxie, mano, para a gente. Então agora, mano, o timezão aqui está completo. Lembrando, tá, que o Gustavo, ele conseguiu a Uxie para a gente, mas a gente é um time aqui. Então é por causa disso que o Gustavo ali está colaborando e tal, porque ele também vai pegar coisa para ele. E isso daí já está meio que claro, né? Que a gente vai arregaçar geral depois, porque ninguém aguenta com a gente aqui. Ah, ah, ah. Não chora. Ah, ele conseguiu. Como que se fez? Mano, eu tive que... Tipo assim, eu entrei no outro mapa, no Game Mod, aí eu fui ver onde que ele spawnava, entendeu? Aí, eu tive que esperar a lua nova, que é uma lua totalmente diferente, que ela é escura e em volta dela é branca, assim, sabe? Aí ele spawnou. Nossa, mas demorou demais, eu fiquei oito horas para capturar. Então, resumindo, você foi no seu mapa particular, testou para ver se realmente funcionava e depois fez no servidor? Aham, oito horas esperando no bicho você. Esperto, esperto. Eu faço isso também para treinar e tal, então, tipo, não vou criticar. Mas porque, né, a gente está aprendendo e tudo mais. Mas hoje, mano, a gente tem aqui nossa rubizinha, né, da Mesprit. A gente tem a nossa rubizinha aqui das Elf. Só está faltando a rubizinha aqui da Axie. Esse é o problema, porque ela só vai dar rubi no level 62. Ô, eu tenho hair candy aqui, Dulce. Se quiser gastar... Será que vai? Depois eu te dou, mano, se você gastar. Eu preciso rápido desse negócio aqui. Mas antes, enquanto o Gustavo está gastando os hair candy ali, eu vou dar uma voltinha aqui pelo Spawn para mostrar, né, na verdade, como que está agora a nossa casa. Eu estou falando Spawn já, mano, de tantos moleques. Os moleques que estão falando que é Spawn, porque a minha casa é Spawn agora. Eu só falo Spawn aqui, viu? Não é Spawn, é minha casa aqui, gente. Ó, tem um cataventa agora, bonitinho, só de decoração. Está cheio de árvores super grande, assim, daoraça, daoraça. Tem umas batatinhas aqui, tá ligado? Mas eu não gostei muito não, eu vou deixar as batatas meio que acabar. O portalzinho está aqui do mesmo jeito ainda. Aqui embaixo, né, você já conhece, que é onde fica o cálice e tudo mais. Então é aqui que a gente vai vir para pegar o nosso Arceus, caso a gente queira invocar ele. E, mano, essas árvores aqui estão aqui também para tudo quanto é lado, ó. Bonitona, bonitona. Está parecendo um Spawn mesmo, realmente. Mano, ficou muito da hora, Edu. Muito da hora. Sabe o que está aparecendo? Aqueles Spawn de servidor. É, esse templo aqui ficou doido. Esse templo ficou doido. Mas esse aqui é o templo que a gente vai invocar daqui a pouco. Mas sabe o que está aparecendo aqui? Aqueles Spawn de servidor. Ah, mas querendo ou não, é o Spawn de servidor, né, Edu? Mano, ficou muito top aí. Foi o mapamaker que a gente fez para a gente. Não foi a gente que construiu, porque a gente não tem essa capacidade. E até ele usa, como que chama? Wordedit, que no caso é aquele programa para editar. Porque é muito complicado, é uma construção que demoraria, tipo, meses para ser feita. Ele conseguiu fazer aqui em apenas um dia, mano. Estou de cara, estou de cara. Olha a graminha aqui, mano, com o circulozinho aqui. Ficou muito louco. Ficou estilaço mesmo, estilaço. Agora a gente tem aqui uma base Super Zika. Que level que está essa Axis aí, Gustavo? Ah, 58, faltando duas Raios Quentes que eu não tenho mais. Mano do céu, 58. Na verdade, eu acho que eu também não tenho. Eu usei tudo, velho. Será que eu não tenho? Nossa, eu também. Eu também usei para o meu Darkrai. Caramba, se você quiser, Gustavo, você pode vir aqui e tentar matar a gente, sei lá. Calma, calma. Deixa eu colocar um XP Share nela. Deixa eu pegar um PC aqui. Na verdade, você tem que pegar um PC, tirar todos os outros Pokémon, colocar o Lucky Egg nela e ficar brigando aqui, está ligado? Não, mas se eu colocar o XP Share nela, vai rápido. Mas o Lucky Egg aumenta duas vezes mais, eu acho. É, Gustavo, o Lucky Egg é o dobro, velho. Confia no pai que eu vou te mostrar para você. Deixa eu ver se eu tenho um Rari Kind aqui, porque eu estou vendo que o Gustavo não vai conseguir fazer o bagulho do jeito que tem que ser feito. Ele vai dar uma faia ali no rolê. Confia no nosso outro caçado, meu Lucky Egg que eu perdi. Eu vou matar a boss aqui, Edu, aí eu consigo. Ah, tem um negócio também que a gente quer falar, que enquanto estivemos fora aqui no servidor... É mesmo. Na nossa trap ali de fantasma, né? Alguém mexeu, quebrou num nível assim que apareceu esse bloco aqui. Só que tipo assim, o cara que fez isso, não só pegou o bloco, ele simplesmente entrou aqui e editou, colocou o Spaw Trick 999. Ou seja, está explorando boss pra caramba aqui, ó. A gente vai ter que destruir. Não dá nem tempo de... É, mano, agora, sei lá, não está nascendo. Mas a gente tem que destruir isso aqui ainda hoje. A gente só vai usar um pouquinho, porque provavelmente quem que fez isso aqui usou bastante. Então pra ser justo, a gente vai usar também. Né? Não quero nem saber. Eu sei. Falo mesmo. Mas quem que fez esse negócio, mano? Ninguém sabe. Eu vim aqui hoje, eu estava sozinho no servidor. Eu juro pra você. Quando eu estava aqui, eu cheguei e já spawnou cinco boss. Pá! Não nada. O cara mexeu aqui, ó. Tem aqui, ó. Boss Radio. Está aqui um. Eu acho... O level está máximo 70. Mas sei lá, velho. Tipo, porque está aparecendo um boss muito mais forte. Tá, toda hora legendário aí, Edu. Toda hora. Mas bugou, velho. Bugou, graças a Deus. Bugou. Acabou esse negócio aqui. Eu queria usar um pouquinho, né? Porque provavelmente alguém usou. Isso daqui, gente, é um bloco de spawn. Ele fica invisível, né? Ele fica nessa torre aqui, invisível. E quando a gente quebra, eu acho que ele aparece. O problema é que, tipo assim, alguém mexeu aqui e colocou spawn trick toda hora, tipo... Tá ligado? Sim. Quer fechar ele aqui já? Mano, por que não está aparecendo mais? É, agora não está aparecendo, né? Agora não é ficar com cara de mentiroso, mas não é não. Não tinha boss aqui, viu? Aparece boss pra caramba aqui, gente. Boss pra caramba. Tá, como que está aí, Gustavo? Está level baixo ainda? Está 58. Quer vir para o duel aqui? Mano, falta três... Falta quatro level ainda, Gustavo. Você vai ter que colocar o aqui, Ag? Não, dois, dois level só, Edu. É 62. Não, 60 dá. Não, 62. A gente testou, Gustavo. A gente testou em offline, Gustavo. A Ux? Todas. Oh, eu peguei as minhas com 60 hoje. Não foi? Foi, está aqui, Rubi. Deixa eu mostrar para você. Será que... Ah, você já pegou, já? As suas? É, lógico. Só da Ux, eu não peguei nenhum. O que vamos fazer, então? Dois level. Será que upa rápido? Vem para o duelo. Vamos tirar uma batalha primeiro para ver. Espera aí, deixa eu ir primeiro ali no acampamento, rapidão. Porque talvez eu tenha alguma coisa aqui para ajudar a gente a upar. Deixa eu ver. Nossa, Edu, começou a spawnar os bosses aqui, ó. Só porque eu saí, né? Só porque eu saí. Vou achar que você spawnou, mas não tem nada no chat, né, gente? Então não foi eles, não. Sinto-os muito. Sinto-os muito, mas não foi eles. Não foi. Olha, eu tenho aqui um XP Candy. Eu acho que dá para usar. Vai ser legalzinho. Talvez upa algum level. Porque essa aqui é o XP brabão mesmo. Agora eu vou dar para o Gustavo ali e torcer para que o bagulho fununce. Porque é um level a menos, né? Se a gente conseguir um level a menos. Mas, ainda assim, sei lá. Eu acho que é só 62. Tá, Gustavo, tenta aqui, ó. Tenta aqui, ó. Dropa, dropa. Tenta aí. Aí, Edu. Aí, ó. Legendário e Shine ainda. Nossa, eu vou derrotar ele. Vou derrotar ele. Se liga, se liga. Vamos ver. Vai vir o Master Ball aqui, ó. O level 60, Edu. O level 60. É, esse negocinho de XP é melhor que o Harry Candy. Porque, dependendo do level do Pokémon, ele aumenta mais do que um level. Porque aquilo ali é como se fosse, tipo, como que eu digo? Uma quantidade exata de XP. Tipo, 5 mil de XP, entendeu? Às vezes, um Pokémon assim não precisa de 5 mil de XP para upar. Aí, tipo, upa o tanto que der. Tá ligado? Mano, mó bom esse docinho aí. Deixa eu ver o que veio aqui para nós aqui. Uma plaquinha. Uma plaquinha. Tá, o level 60? Vê se vai funcionar. Cadê você? Eu quero presenciar, porque na minha cabeça... É, eu tô fazendo o Rubi para nós. É, na minha cabeça não funciona. Vem aqui, vem aqui. Eu quero ver na minha frente aqui o level 60. Porque eu e o Paulinho testamos o offline e não funcionava o 60, né, Paulinho? Uhum, a gente testou. E eu peguei a minha split e a Zelfi leva o 60 hoje. Olha aí, Edu. Nossa, outro, velho. Ó, eu tô falando... Nossa, gente. É muito apelão isso. É muito apelão esse negócio. Deixa eu curar meu Pokémon aqui que eu vou matar ele. Porque apelão a gente gosta. E a gente vai... Depois eu destruo, gente. Ainda hoje eu destruo esse negócio aqui. Pode ter certeza. A gente só vai aproveitar um pouquinho aqui. Porque provavelmente os caras já conseguiram aproveitar pra caramba. O Gustavo falou que na live dele muita gente tava comentando que o Cole já tinha um Kyogre Primal. Eu nem sei se tem como pegar matando... Uh, do Harry Kent aqui. Eu nem sei se tem como pegar o Primal matando o boss Primal. Ou se tem que pescar igual o Groundor. Só sei que, mano, muito estranho. Os caras já tem o bagulho. Sei lá, né? O que é isso? É o negócio do Groundor. Eu sei que tem o Groundor, Gustavo. Eu tenho o Groundor. Eu tenho o Groundor. Vou colocar aqui pra mim. Vai lá, Gustavinho. Pega aí. Quero ver se vai funcionar mesmo. Reduzão pelos poderes de Grayskull. Uh! Como é possível, velho? A gente tentou de tudo, Gustavo. Não é possível. É porque elas gostam de Midos, não é? Minhas fias. Agora é o momento, então, Gustavinho. Que eu tanto esperei. O último Pokémon que eu preciso pra fazer essa batalha. Eu acredito que amanhã a gente já consiga fazer essa batalha, Paulinho. Então fica ligeiro. Fica esperto. Porque vamos começar, mano. Treina muito essa noite e aproveite desse boss aqui. Porque os caras provavelmente aproveitou também. E vamos aproveitar daquele jeito também. Vamos lá. Não dá vontade de sair, né, velho? Não dá vontade de sair, porque é muito boss. É como se fosse um horário do boss aqui. Esse aqui é muito roubado. Se isso tá acontecendo, provavelmente eles devem ter um lugar deles também, deles, que faz isso. Porque tem várias bases dessa daqui. Então se eles fizeram com essa, pode ter certeza que eles podem ter tentado fazer com as outras também. Mano, o Raikosa não mata a Gengar, velho. O Raikosa é a Gengar. Eu torcer pra ter, tipo assim, torcer que ninguém tenha mexido e tenha bugado essa aqui só, né? E as outras tiverem normal. Tomara, né? Mano, eu consigo trocar de Pokémon. O Gengar trapou eu. É, o Gengar ele é chatão por causa disso. Não tem nenhum ataque de dragão nele, o Outrage. Não funciona ataque de dragão nele. Só um Ascent Power. É bem pouco ainda. Nossa, o meu Shines dá dano. Seu Shines é fada, né? Mas com o Outrage. Com o Outrage? Aham. Seu Shines tem o Outrage? Tem. Ó, agora é o Brabo. Ó o Brabo. Vai, Brabo! Você é louco. Rock, rockzinhozinho eu peguei. Não sei o que é isso. Pokémon de rock. Ô Edu, só uma pergunta. Você tá ainda com aquela Pokébola amarela lá com o Brabo? Tô e vou usar agora. Ah, moleque, eu quero ver. Eu quero ver. Você não usou ainda? A minha eu usei no meu Mewtwo, né? Mas é porque é da hora ela. Eu gosto. Mas ela é mais legal que a Master Ball, né? É o legal que aparece no chat. Assim, você roubou. Você cheatou. Porque ela só tem como pegar no Game Mod. Ó, pegar mais um ovinho aqui, né? Vou tentar fazer nos últimos segundos aí um Tiranitar do Brabo. Ainda pode ter certeza que a gente vai conseguir ainda alguma coisa. Mas, por enquanto, o que a gente quer é ele. É o perigoso. É o poderoso. É o magnífico. Eu vou pegar as três órbios das três. Axie, Mesprit e as Elf. E vou juntar as três agora pra ativar o nosso templo ali, né? E, mano, quando eu ativar, eu só vou precisar fazer duas coisinhas. Colocar a pedra e capturar. Quem está aqui presente nesse momento... Eita, caramba. Fui comer a comida e taquei o parquimor. Ainda bem que não quebra, né? A gente se some. Querem ver? Querem ver? Fiquem de longe aí pra vocês não tentarem capturar ele. Ativando aqui nesse momento o nosso templo. Adamant Orb. Agora é a hora do nosso amigo e mais poderoso e mais extraordinário de alga sair de dentro do templo. Meu Deus! Ó, a animação é muito zica. Agora, sem medir esforços, vamos lá. Park Ball nesse rolê. Porque Park Ball, pra quem não sabe, a gente é igual Master Ball. E pra quem perdeu o vídeo aí, tem que ir lá assistir o vídeo. Porque eu já sabia o porquê que a gente tá de Park Ball. Mas ó, capturado com sucesso. Ó lá, cheater. Cheater. Edu Coff roubou com sucesso daquele jeito. Mas não roubou, tá gente? Tem que assistir o vídeo aí pra entender o que tá acontecendo. Gustavo, você já devolveu o meu computador daqui? Só pra eu saber mesmo? Não, o computador daí já tá aí, já. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora é hora, mano. Agora é hora. Agora é momento. Eu tô com ele. Tá bolado. Eu só preciso treiná-lo. E eu tenho que mostrar uma coisinha aqui que eu não mostrei pra vocês. Gente, eu fiquei aqui nesse lugar. Esperando, esperando, esperando o Raikwazas. E aqui escondidinho, desse outro lado, tem mais de quatro Raikwazas aqui. Porque eu necessitava de um Raikwazas Adamant. Eu já fiz isso faz alguns dias. Entendeu? Só que eu não contei pra ninguém. Na verdade, faz quase uma semana. Eu não contei pra ninguém. Porque eu sei que o Cole e o John, eles estão assistindo nossos vídeos. E eu não queria que eles soubessem o que a gente ia pegar. Eles já sabem o que a gente tem. Isso já é horrível, né? Porque eles já sabem todos os counters. Eles pegaram o Pokémon, literalmente, pra counterar a gente. Então eles estudaram a gente com toda clareza e certeza. Já tá ruim por isso, tá ligado? Agora, ainda por cima, pra piorar, ele... Ia saber do meu Raikwazas. Então eu falei assim, não vou, não vou deixar. Peguei Raikwazas, consegui um Adamant. E é por isso que o meu Raikwazas tá tão zica. Vocês perguntaram aí o porquê que ele tava dando tão zica aí no Outragem, arregaçando geral, e é por isso. Paulinho! Hum? Quer testar, meu querido? Desafio? Manda bala. Quer testar, meu querido? Ah, ele não começou com o bravo. Ele não começou com o bravo. Ele vai me fazer dormir. É que eu quero testar também, eu quero testar. Mano, você vai me fazer dormir. Quando faz dormir, o bagulho é louco. Só que você tem que me fazer dormir antes de eu te atacar. Porque se eu te atacar antes, o bagulho pode ficar tenebroso. Ah, nossa, eu joguei o Z-Power errado. Você vai ganhar. Ixi. Quando começa com desculpinha assim, é porque o cara não tá com confiança, hein? Será? Vamos ver. Será que eu ataco primeiro? Caramba, você ataca primeiro. Ah, me botou pra dormir. Vai lá, Paulinho. Vamos ver. Tá difícil, hein, Paulinho? Pra dar dano? Subi meu poder, subi meu poder. Caramba! Olha a minha vida! Mano, só tem uma forma de acabar com esse Pokémon seu, Paulinho. Ah, assim. Eita, bexigueira! Assim. Acordando, acordando. Mas olha o dano quanto tem no teu raio com azedo. Sim, fião. Sim, foi brabo. Foi brabo. Não pensou, será? Ai, caramba. Já tomei ali, velho. O problema é, esse Pokémon seu é um tanque de esgramento. Eu vou tentar fazer ele dormir. Não vai não, viu? Não consegui, velho. Agora ferrou, porque eu não tenho um Pokémon pra brigar com ele. Na verdade, eu tenho um. Que o Paulinho odeia. E vai ter que ser ele. Ah, não, não, não. Vai ter que ser ele. Ele não vai. Vai! Nossa! Mano, já tem ideia. Eu não consegui nem escolher o meu ataque do eu. Eu não tô escolhendo o meu ataque. Muito obrigado aí, por ter cedido a sua vida pra gente. Qual será o próximo? Eu odeio esse Pokémon. Qual será o próximo? Eu odeio esse Pokémon com muita... Nossa! Mewtwo? Vai nele, vai nele. Segura aí. Ele é... Eu vou ter que jogar psico. Nossa. Segura aí, segura aí. Nossa, tem que lembrar, né? Que tipo, o cara pode trocar o Pokémon, Paulinho. Já troquei ali pro Tyranny Tark, né? Que regaça o Mewtwo, então. Taquezinho Dark nele. Ah, trocou também, plantinha. Mas você toma dano também, tá? Saiba disso. Eu sei, eu sei. Relaxa, relaxa. Caraca, velho. Calma, calma. Calma que o negócio tá se... É o daqui, ó. Toma. Toma o quê? Você vai atacar primeiro, hein? Toma o quê? Ah, eu errei, velho. Eu errei. Toma o quê, Paulinho? Ah, não. Toma o quê, Paulinho? Ah, eu errei. Eu errei todos os ataques. Meu Deus do céu. E aí, Paulinho. Chegou o brabo? Chegou. Vamos lá, então, né? Taca aí o poder aí. Vamos ver se ele... Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Paulinho. Se deixava morrer. Se deixava morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito? Se deixava morrer. Foi bom quando durou, né, Gustavo? Eu tenho ele ainda, tá, Paulinho? Não se esqueça. A vida é cruel. Eu odeio esse Pokémon, velho. Não, não tem outro pra trocar. Esse é o problema. Calma. Olha, eu vou falar a verdade pra você, Paulinho. Hum. Caramba, velho. Que chato. Tá vendo? Tchernos também, ou lá? Tá. Ah, velho. É, vai ficar trocando, trocando. Uma hora vai bater os dois. Não adianta. É, uma hora vai... Vamos fazer assim, então. Meu Deus. Paulinho, batalha aqui... Olha. Ah, não. Ah, não. Nade Slash. Vai ter que matar com ele mesmo. Toma. Ah, não. Dá dano, dá dano. Não deu dano. É mais um, Paulinho? Quer mais um? Opa. Não, eu tô com um negócio que me dá dano também. Vou ter que ser rápido. Vou ter que ser rápido. Acerta o primeiro. Nossa, filha da mãe, velho. São os dois. Não, não. Foi só eu. Foi só eu. Mano, nem precisa usar o de alguinha, né? Até porque eu não consigo agora, né? Ele tá mó fraco. Tá 71. Pelo menos a batalha... Tá forte, hein? É, você tá forte. Você tá forte. Mas pelo menos a batalha aí deu um level pra mim. E eu vou falar a verdade pra você, ô Paulinho. Se você tivesse com esse Dark Knight ser um level 100, eu acho que você tinha ganho de mim. Porque, mano, que Pokémon chato. A única forma da gente lutar contra ele... Ai, caramba, eu não posso ficar falando aqui porque o Coro deve estar assistindo esse vídeo e deve estar vendo. Não fala, não fala. Deixa depois. Deixa depois. Manda no chat. Manda no chat. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, mano. Se você tivesse com esse Pokémon level 100, eu acho que eu não ia conseguir ganhar de você, não. Esse aqui também não tá level 100, olha aqui. Não, meu... Eu só tenho dois level 100 no meu, entendeu? Então, tipo... É normal mesmo, é normal. Savi, sua vez. Bora. Deixa eu pegar uns Pokémon aqui. Deixa eu ver como que tá os ataques aqui do nosso de alga. Ah, também tem a Netre dele. Não veio muito boa não, mano. A gente vai ter que fazer mais pedrinha. Opa, já vou caçar mais, já vou caçar mais. Ah, na verdade veio sim. Caramba, dava pra brigar ali, hein? Dava pra brigar com aquele Churness, hein? Eita! Eita! Vamos testar aqui. Coloca o Churness aí, Paulinho. Coloca o Churness. O Churness? Coloca o Churness de primeiro aí. Tá, joguei o Rio de Churnessão aqui, bolado. Vamos testar, vamos testar. Vamos ver se foi o Núcia. Ah, mano, foi o Raikwaza, velho. Pera aí, pera aí. Você quer... Pera aí, vou sair então. Romp. Sai aí, sai aí. Sai que foi o Raikwaza. Esse Raikwaza teu gosta de batalhar, hein, Duz? Toda vez é ele que vai. Gosta, ele tem um amor. Ó, leva 70, hein, Paulinho. Vamos ver. Hum, tá. Você quer... Eu vou sem Z-Power ou com Z-Power? Você que manda. Eu que manda? Tá. É, Edu. Eu fui com Z-Power também. Vamos tentar sem. Vamos tentar sem. Tá, aqui ele não tá. Não, não. Aqui acabou, fião. É que ele tá muito fraco, né? Ele tá leva 71, não tem como. Também. Tá, vou tentar sem Z-Power. Deixa eu dar um daninho, deixa eu dar um daninho. Vamos ver. Tá, então vou dar Germance aqui. É, Fih. Ó, é capadeiroso, Edu. Deixa eu ver, Metal Claw. É, Metal Claw não dá tanto, não. Vou ter que tirar esse ataque aqui. E sabe o que é mais legal de tudo? Hum. Bota o seu Dark Cry aí, Paulinho. Bota o seu Dark Cry. O meu Dark Cry? O de Alga, por mais que ele seja um... 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 O que aconteceu? Ah, divulgou. Divulgou, divulgou. Você tinha bugado minha tela. Não sei qual. O de Alga, por mais que ele seja um dragão e metal, ele também tem um ataque chamado Aura Sphere. Então, se você deixar o atacar, que é o que você não fez, eu posso tentar matar seu Pokémon. Será que você consegue, Edu? Olha aí o que eu faço, ó. Vamos ver? Ah, eu errei. Botou pra dormir. Ah, não. Tá ali, ó. Tá indo, tá indo. Mano, esse Dark Cry aqui vai dar trabalho, Edu. Vai. Eu odeio Pokémon, velho. Olha! Olha lá, lá, viu? É, Fih, ó. É, Fih, ó. Verdade. É, ele tem ataque lutador. Então, ele pode brigar com os Dark. E vai ser, mano, uma mão na roda. Olha isso! Você vai me matar. Nossa Senhora! E olha que o seu level tá level 70. 20 levels a menos. Mano, esse Pokémon é um lindo! É. Ele é bom, viu? Valeu a pena, Fih. Valeu a pena, valeu a pena. Porém, a gente tem que capturar outro. Esse aqui eu só vou upar mesmo, pra gente brigar na batalha. Mas esse daqui não tá nem um pouquinho legal, entendeu? Então, eu vou ter que procurar outro. Eu vou ter que ir atrás de outro, pra quê? Pra gente conseguir... Ai, pra gente conseguir um Dialga melhor. Porque esse aqui não foi aquela coisa não, tá ligado? Eu vou ficar ali naquele bozinho ali. Aquele negócio ali tá dando bastante XP. E ainda por cima, tá vindo bosta pra caramba. Pode vir item direto, tá ligado? Vou ficar aqui, ó. Se spawnar, velho, eu vou matar. Mas o que eu falei pra vocês é isso. Eu vou destruir ainda hoje isso. Porque esse negócio aqui alguém bugou. Ele não era pra estar assim, tá ligado? Não foi a gente, eu prometo, juro pra vocês. Ele apareceu aqui, a gente chegou aqui e já tava aqui. Tanto que eu não tinha nem entrado direito aqui no servidor. Daí eu vi esse negócio aqui, esse treco. Esse treco aqui do nada, tá ligado? Ó, vamos ver se tem um pokémonzinho ali pra gente ir upando. Aqui dá pra gente ir upar ainda, ó. Olha aqui, Edu. Da minha mão. O quê? Já veio boss aqui, já. Cadê você, Edu? Já veio boss aí? Deixa eu matar, deixa eu matar. Aqui sim. Deixa eu matar, deixa eu matar. Porque ele daqui dá level, filho. Esse de alga, ele é dragão e metal, é? Dragão e metal, por isso que ele regaça o Shernas. Por mais que seja dragão. Entendeu? Ele regaça o Shernas, regaça o pokémon Dark. Mano, de alga é de alga. De alga é de alga. De alga é brabo, né? É brabão, velho. Eu jurava que ele era voador, velho. Não, não, não. Ele é dragão e metal, então. Ele regaça os carinha ali, então, mano. Eu não sei. Ó, gente. Gente, eu tô com a Lucky Egg aqui pra upar, mas eu tenho a Damanty Orb. Eu não sei o que que acontece se a gente deixar a Damanty Orb nele. Me fala aí, porque, sei lá, vai que tem um efeito especial aí, né? Porque o Giratina, eu sei que ele vira... Ele muda a forma, né? Quando tá com a pedrinha dele. Mas o de alga... Ele vira o Orange, eu acho. É, ele vira o Orange. Só que, tipo, como ele vira o Orange, ele também muda... Ele muda o negócio dele, como que chama? Ele vira sombrio, uma coisa assim. Eu não sei muito bem, mas parece que muda realmente. Então, se o de alga mudar, comenta pra mim nos comentários pra eu saber como que é. Eu peguei o comentário de geral aí. A galera falou que o Mewtwo que eu fiz não é tão ruim, mas tem melhores e é pra eu procurar ele. Então, bora que bora. Mano, eu peguei a Elytra aqui, ó. Olha que da hora. Boa. Ó, a minhazinha como fica. Deixa eu ver. Tô louco, olha. Ah, só o Zold tem essa aí, hein, velho. É, essa daqui é brava. Essa daqui... Edu, quer me emprestar só quando? Eu coloco a minha skin só pra tirar uma print? A minha aqui, Edu. A minha aqui, ó. A sua, sua boa. Sua mais legal. Sua mais da hora ainda, tá ligado? Mas, mano, gostei de alga. De alga, deixa eu ver quantos XP falta pra ele upar. Bota um pouquinho, né? Olha o bozão aí, João. Ah, se eu for já direto pro próximo. Oi. Já coloca as... Ah, eu esqueci. Aquelas pedrinhas lá que treinam speed, essas paradas nele. Tá com o level 70, já coloca pra ir treinando. Verdade, verdade. Mas eu preciso do Lucky Egg pra upar ele mais rápido. Você não tem o Lucky Egg? Então, eu tô usando o Lucky Egg. Não tem como usar os dois de uma vez. Ah, tá, tá. Entendi. Entendeu? É que você quer deixar o level 100 pra depois começar a upar isso, né? Por que que você vem lá? Não vai batalhar, não? Esqueci, não vai batalhar com você. Ó, pode vir. Vem pro duelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, é brabo. Vem aqui, vou pegar as coisas aqui. Não vai batalhar aqui, o rolê vai ficar louco. Eu não tenho nenhum pokémon level 100 porque eu não estou upando pokémon. Estou só capturando porque eu sou um ótimo capturador de pokémons. É, tô ligado. Você chama preguiça, né? Também, também. Preguiça não, porque o tempo que é bem mais fácil é upar. Defina. É, também tem a preguiça também. Também tem a preguiça, né? Ó, deixa eu ver. O Milltwo, ele vem level 80 mesmo? Uhum. Milltwo sim. Nossa, aqui é pelão, velho. Pelão mesmo? Tá, cadê você, Gustavo? Vamos lá, vamos brigar. Isso, tá faltando um ginásio agora pra nós, hein? Tá, meu querido. Não é possível que você não viu ainda o Paulinho. Vem aqui, siga o pai. Você não viu, Gustavo? Você tava com a gente aquele dia, ó. Ah, tem mesmo, né? Agora que eu lembrei, ó lá. Subterrâneo, ó lá. Subaquático. Siga o pai, moleque. Aqui, ó. Daquele jeito, né? Já tô aqui planejado aqui, ó. Vamos ver com o pai, vem com o pai. Vamos treinar em cima e treinar embaixo. Vai lá. 3, 2, 1. Foi! Ih, já vai até treinar, já? Ih, foi errado, viu? Eu ia jogar outro Pokémon, velho. Nossa, tá horrível esse negócio, né? Aham, eu coloquei outro Pokémon pra jogar, velho. Puta, você não tem dó da gente aqui, não, pô? O quê? Colocando esses bichos aí. É, não, tô aprendendo com os outros bichos aqui, né? Ah, velho, o speed tá muito alto, velho. Não dá. É, ele é Jolie. Jolie. Aí. Aí é. Bom, ele é metal, né? Também esse daí seu Celestela aí, né? Sim, Celestela é... Parece um rabanete. Porra, encolife, hein, Gustavo? Ah, velho, não tem nem um Pokémon matar esse seu, velho. Kismatik Laser. Ah, eu coloquei errado. Ai! Ferrou. Agora ferrou. Vai, Vital. Três e... Vai! Eu acho que fada dá bastante dano no... Não, é, Vital. Boa, deu certo. Fada dá, mas... Caramba! Respeito o meu Vital aí. Não tá dando dano ainda não, moleque. Nossa, eu odeio esse Vital. Vamos ter que fazer assim, né, gente? Vamos ter que deixar ele quietinho. Vai, Mimi, Vital. Sai fora, sai fora. Uh, tem um ataque bom aqui nele, viu? Vai, Mimi, Vital. Quero ver o dormito. Ah, eu coloquei o ataque errado, velho. Vai, Mimi, Vital. Vai dormir, por favor. Quero ver. Ah, Sharneth. É, quero ver o dormito. Não, vale trocar e proibir. Ah, não. Pô, essa chance já tá dando em mim. Mas não o bastante. Vai, dá tempo. Dá tempo de morrer. Não, uh! Já era. Dá tempo de morrer. Ih, meu tiozão. Vem com o pai, vem com o pai. Meu tio não tanca, não. Necrozman, por favor, volte. Vem com o necrozman, que ele vai atacar de novo e vai tentar detar tudo isso na sua vida. Volte! Agora, necrozman, mostre pra ele que nem o meu tio é páreo pra você. Ah, que ódio, velho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, que ódio, velho. Não é possível. Você acha que é capaz? Meu necrozman, eu não fiquei aqui 80 noites lá, à toa. Não vai dar, velho. Não vai dar. Mano, eu tenho que pegar uns pokémon lá. Não adianta. Hum, necrozminha. Ah, meu ataque é errado, velho. Ah, choro, você fica clicando. É, tem que tá mais calmo. E eu já prometi pra mim mesmo, já prometi pro meus inscritos que eu vou ter mais calma pra na hora de atacar. E eu estou tendo. Caraca, esse pokémon bate no teu, hein, Edu? Bate. Eu também. Vai, porque tá level 65 ali, ó. Mas eu tô sem ataque já, é que a cara gastou tudo, né, de tanto que... Ah, não deu tempo, só atacou o primeiro, velho. Alô? De tanto que eu tava gastando, eu já gastei. Ele só tem cinco ataques do brabo, aquele lá. Então, aquele lá, o necrozminha é feito pra, tipo, regaçar mesmo. Entendeu? Mas ele só tem cinco ataquezinhos, só. Esse que é o negócio dele. Tem que usar na hora certa, né, velho? Tem que usar na hora certa. Por isso que eu gastei o z-power só no chernas, velho. Falei, vou deixar o z-power pro chernas. Porque eu não sei se o chernas dele vai tankar ou não. O z-power, o chernas não tanka. Entendeu? É, mas o meu problema é eu evitar. O único que bate nele é o... O raikwaza, por enquanto. Então, eu vou ter que upar os outros pokémon pra batalha aí contra o combo. Porque o combo vai ser louco. Falar nisso, os dois tem... Ai, Vitor. Sim, eu sei, eu sei. Eu já lutei com eles. Com o Zon, vou te falar uma coisa. Eu tenho um Titar perfeito. Eu tenho um Titar adamante, viu? Só tem que upar ele. Não, não. O combo é que eu vou fazer. Eu vou atrás do meu. Ele já tá fazendo o ovinho. Já não vai ser a tuba, não. Eu tenho os ovinhos. Ele vai sair dali também. É, filho. Eu achei uma maneira de fazer o ovinho na Badrock. Como? Eu buguei a Badrock, subi lá em cima, coloquei o Hushy Block e meus ovinhos tá fazendo lá de digitar. E ele vai rápido? É, porque lá é tipo, é 3%, né? O valor. Então vai mais rápido. Tipo, muito, muito mais mesmo? Ah, muito, muito mais. Eu não sei. Mas o que foi mais rápido, foi. Ah, eu vou deixar ali mesmo. Não tô com pressa, não. Tá de boa. Tá suave. Mas é isso. Por enquanto, é só a gente conseguir o nosso diálogo. Agora é só upar ele pra gente batalhar contra o Cole. Eu acho que amanhã é a batalha. Eu vou conversar com ele. Vou marcar com ele pra ver se ele vem. Tá ligado? E vamos que vamos, gente. O bagulho vai ficar louco! E se perder, perdeu. Eu fiz o meu melhor. Vocês viram aí. Eu fiquei aí fazendo o meu melhor. Depois da batalha dele, a gente vai fazer outras batalhas. Pode ficar tranquilo. Mas agora, de momento, a gente tem que ganhar essa. Então, Paulinho, treine esse seu Dark Cry. Porque se caso eu perder, você vai ser o cara que vai desempatar, entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Pressão, hein? Você vai ser o cara que vai desempatar, Paulinho. Então, mano, vai que vai, moleque. Vai que vai. Fechou, fechou. Mas é isso, gente. Tô indo embora. Espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! E aí Tchau, tchau, tchau.